Mais uma ação da Polícia Militar, pessoal da Rotem, Presidente Dutra, Cabo Arion, mais uma bronca trazendo aqui para a delegacia. Dessa vez qual foi? Pois é, tráfico de drogas. A dupla ali, o casal, já era monitorado pela gente há dias e após várias denúncias, os 190, a gente fizemos a diligência até o local e encontramos os dois comercializando droga com o menor. E ao entrar na residência nós encontramos 40 pedras de craque, uma porção de maconha, de trocado, que caracteriza o tráfico e sacola picotada, relógios e celulares. E conduzimos para a delegacia, para a averiguação e o procedimento cabelo. Dessa vez foi aonde, Cabo Arion? Foi no Paranoá, no bairro Paranoá. Mas o trabalho, o serviço de inteligência da Polícia Militar, juntamente com a Rotem, há muito tempo, como o senhor menciona, já vinha olhando, tomando altura nesse local. E, mais uma vez, a guarnição se depara com o menor. Sempre tem um menor no meio, né? Sempre tem um menor. Sempre tem um menor e um maior aliciano menor. E eu falei para eles, a Polícia Militar não cansa não. A Polícia Militar não vai cansar não. Eles vão abrindo boca e a gente vai fechando. Porque é o tráfico de droga que impulsiona os outros crimes. Roubo de celulares, roubo de moto, assaltos. E a Polícia está aí, é para isso. A gente vai combater na medida do possível. Agora, além desta droga que foi encontrada, teve arma, outro objeto, celulares, produtos de furto? Não, arma não. Não teve arma, teve só celulares e relógios. Polícia Militar, possivelmente, possivelmente, usados para troca, droga, pelo produto. A gente trouxe aí para o delegado averiguar. E o nome do maior de idade, o senhor tem em mão? É Cleuson, Cleuson, Cleuson. E é da menina? É Marlúcia. A Marlúcia é parente dele, namorada? É marido e mulher. Casal, é um casal, é o casal. Então, essa boca já havia funcionado há um bom tempo, né? Ela funcionava em um local, a polícia deu um espanta nela, aí ela foi para São Luís e retornou e reabriu essa boca em outro local. E a polícia sempre monitorando e hoje nós obtivemos êxito. O senhor está falando, a polícia sempre vai bater, está em cima, não vai diminuir 100%, mas vai amenizar um pouco, né? Com certeza. A gente tem que saber que a polícia está de olho, a polícia não está de braço cruzado, não. A polícia está de olho e a gente vai estar sempre, a gente vai estar sempre combatendo. A polícia não cansa não, a polícia não vai cansa nunca. Ok, cabelinho, muito obrigado pelas informações e daqui a pouquinho os suspeitos serão apresentados ao delegado que está aqui já nessa tarde aqui na delegacia e todo o objeto que foi apreendido, que você acompanha aí nas imagens, também já está em posse do delegado. É tudo meu, a sua droga é tudo minha. Você assume mesmo? Tudo é meu aí. Há quanto tempo você já comercializava lá? Não, comecei agora há pouco tempo, tudo é meu aí. Ninguém tem nada a ver não, nem minha esposa, nem esse rapaz, nem tem nada a ver não, tudo é meu. Você assume, né? Tudo é meu, tudo é meu aí. Maconha, pedra também, tudo é meu. Quanto era uma pedra dela que você vendia? Pai, os caras vendem 10 reais aí, mostra a minha cara não. E aí, Clemson, o que tu fazia da vida? O que tu fazia? Pai, eu sou camelô, entrei nessa vida há pouco tempo, é isso aí, me dei mal. Você arrepende? Com certeza, né? Minha esposa está grávida, eu botei ela passar por essa situação aí por causa de mim. É triste, né? Triste. E tudo é meu, não tem nada a dizer mais não.